O seu ego te dirá que você já se iluminou. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser acessar todos os episódios, basta acessar o site sobbudismo.com.br. Eu quero trazer esse tema porque uma pessoa mandou uma mensagem no Instagram do Sob Budismo perguntando como que ela poderia saber que ela já se iluminou, se ela já despertou, se ela está em um alto nível espiritual. No Budismo, quem diz isso para você é o seu mestre. Então, se nós formos contar apenas conosco, com a gente mesmo, o nosso ego vai dizer que a gente já está em um alto nível. que a gente já despertou, que a gente já é um ser especial, porque o ego quer isso. Ele quer toda essa pompa, ele quer achar que é especial, esse nosso eu construído. E o Budismo é uma tradição de mestre para discípulo. Como que o Budismo chegou hoje aqui, 2.500 anos após o Buda ter morrido? Exatamente dessa forma. É feita uma transmissão oral e de experiência do mestre para o discípulo. Então, não tem como, no Budismo, as pessoas acharem que vão se iluminar sozinhas. Uma coisa que eu já vi muito, já até comentei por aqui, em perfis, que falam sobre nova era, essas coisas, que falam sobre determinados, vários tipos de espiritualidade, falam de várias práticas. Eu já ouvi várias pessoas, até postos assim, porque nós temos que ser o nosso próprio mestre, nós temos que ser o senhor de nós mesmos. Essa coisa de querer um mestre externo, isso aí não está certo. Então, eu já vi muito isso, é muito interessante. Então, até o próprio Buda teve dois mestres. Quem dirá nós, que não sabemos lidar com muitas coisas, temos uma mente muito agitada, é muito problemática, temos uma mente cheia de obstáculos, cheia de pensamentos negativos. Nós temos várias emoções negativas também que nos perturbam. Então, se até, ele não era o Buda ainda, se até Siddhartha Gautama teve dois mestres a setas, quem dirá a gente? E depois o Buda transmitiu para os alunos dele os ensinamentos. Esses ensinamentos foram praticados pelos alunos, eles se tornaram mestres e passaram para os seus discípulos. E depois, sucessivamente, até chegar aqui. Então, a tradição budista, ela é uma tradição oral, passada de mestre para discípulo. Não existe isso no budismo de, ai, você é o seu próprio mestre. Porque você precisa de, por exemplo, como que funciona no budismo para você saber em que nível você está? Você precisa perguntar para o seu mestre. Ou ele vai te explicar o que você deve praticar, em que nível que você está. Não, você ainda está no nível inicial. Volta lá e vai meditar mais um pouquinho. Porque a gente, o nosso ego, ele já acha, o nosso eu, ele já acha que está arrasando. Se a gente fosse contar apenas com o nosso eu, ele ia virar para a gente e falar assim, não, você já está em alto nível. E ai, você vai ver os mestres budistas falando, quantos mestres eu já não vi, eu já participei de muitos retiros. Eu participei de um retiro uma vez, que eu achei muito interessante, que o professor, toda vez que ele ia sentar, é tipo como se fosse um trono, que eles falam, no budismo tibetano. Tem tipo um trono, um lugar elevado, na verdade, né? E ai, o professor que está ensinando, ele senta naquele local. E ai, eu percebi que toda vez que ele ia sentar, ele fazia assim, ó. Ai, ele, antes de se sentar, ele fazia assim e se sentava. Ai, a gente saia para o almoço, voltava. Era um retiro de final de semana. Na verdade, foram cinco dias de retiro, mas era retiro no formato de palestras, né? A gente praticava um pouco de meditação, mas tinha muitas horas de palestra. Ai, a gente almoçava, ele precisava ir no banheiro. Então, toda vez que ele voltava, que ele ia dar o ensinamento, ele, antes de sentar no trono, ele fazia assim. Ai, alguma pessoa, na hora que abriu para a pergunta, perguntou, a gente percebeu, né, que toda vez que o senhor vai sentar, o senhor faz assim, o que que é isso, né? E ele falou, toda vez que eu vou me sentar, antes de me sentar para dar o ensinamento, eu me recordo que eu sou um ser humano, que eu tenho falhas, eu não sou perfeito, que a nossa vida humana, ela é muito preciosa, então, as mudanças vão acontecer, um dia eu vou morrer. Então, eu não posso sentar aqui com a pretensão de pensar que eu sou melhor que ninguém. Então, toda vez que eu vou me sentar, antes de dar o ensinamento, eu faço isso, eu dou um estalo no dedo e me recordo rapidamente desses elementos. Então, é um processo de humildade, né? Se você for conversar com os mestres, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns grandes mestres, principalmente do budismo tibetano, que eu pratiquei nove anos, né? E também ajudei a trazer, fiz parte da organização, de trazer vários mestres de países como Nepal, Butão, Índia, para o Brasil, né? Como, por exemplo, o Getsu Mantens em Palmo, Kunga Rinpoche, Gyao de Centuco Rinpoche, Gyaula do Campa, Sua Santidade Gyalandrupa. Eu participei, assim, da organização, né? Para trazer esses mestres. Então, acabei tendo a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E você percebe, assim, a humildade que eles têm. Então, a gente precisa aprender com esses mestres. Nós não podemos confiar no nosso ego e nessa história, né? Isso eu estou falando a partir do ponto de vista do budismo. A gente não pode ficar com essa história de, ai, eu sou meu próprio mestre, eu não dependo de ninguém externo. Sim. Porém, até você se iluminar, até você despertar, você vai precisar de um apoio de quem já trilhou esse caminho. Por que a gente necessita de um mestre, por exemplo? Porque ele já trilhou, ele já está em um nível de despertar. Porque a iluminação, ela não é única. A iluminação, ela tem níveis. Então, por exemplo, o Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, ele despertou uma... Ele teve um despertar completo e universal. E ele não retorna mais, né? Para esse mundo. Aí tem um pouco de cosmogonia, né? Do budismo, enfim. Mas, esse é o nível, vamos dizer, o nível supremo do despertar, da iluminação. Mas há outros níveis menores de iluminação. Então, existem vários mestres. Eu vi até uma pessoa, fez uma pergunta, ah, para o budismo, o Dalai Lama é um mestre iluminado e tal. Ele é um mestre, um grande mestre, um grande líder espiritual. Porém, ele não tem uma iluminação completa como a de Buda Shakyamuni. Ele tem um nível altíssimo de realização espiritual, de prática espiritual, né? Mas ele não é um Buda como o Buda Shakyamuni. Então, é importante a gente... Eu queria frisar isso, né? Para você se desenvolver espiritualmente, para você conseguir caminhar no Budismo. Eu não sei como são em outras traduções. Você precisa ter um professor para te orientar. Essa história de que, ah, nós somos o nosso próprio mestre e tal. Tudo bem, quem quer acreditar nisso, fique à vontade. Porém, para o Budismo, não há como avançar e se aprofundar no caminho do Budismo sem ter um professor. Todos os praticantes, todos os mestres que fazem parte de alguma sanga, né? De alguma comunidade budista e que estão se aprofundando, estão caminhando nessa jornada, tem um mestre. Eu tenho um professor, um mestre, que é o monge Gensho. Gensho, tive outros mestres já. Então, atualmente o meu mestre principal é o monge Gensho. E eu ouço ele. Então, ele sugere, ele, olha, faça essa prática, faça dessa forma, faça x vezes por dia, não faça isso, faça aquilo. Eu vou seguir isso. Por quê? Porque o Sensei é um mestre com 47 anos de prática, mestre internacional da Soto Zen, missionário internacional. E ele tem uma realização espiritual em um determinado nível. Então, eu também gostaria de chegar nesse nível. Para isso, o que eu tenho que fazer? Esse não é o objetivo da prática, né? Mas nós queremos nos desenvolver na prática espiritual. Então, se eu não tiver a orientação de um mestre que já chegou em um determinado nível, como que eu vou conseguir chegar lá? Eu preciso de uma orientação. Então, o Sensei vai falar, faça assim, não faça assim, faça retiro aqui, faça isso, não faça aquilo. Ele é meu professor, meu mestre. Tem também uma diferença entre professor e mestre. O mestre implica que eu sou um discípulo dele. Então, eu vou ouvi-lo. Ele vai, às vezes, falar algumas coisas que eu não vou gostar para o meu próprio bem. Vai falar, esse ponto aqui não é assim, esse ponto não está legal, isso aqui está errado. Agora, você precisa melhorar em determinados pontos. Então, vai fazer essa prática, vai fazer isso e tal. Já um professor é diferente. Então, eu considero o Sensei, nós já conversamos pessoalmente, eu considero um discípulo dele. Isso vai se oficializar ainda, numa cerimônia que vai acontecer. Porém, um professor, se você ver uma live do Sensei ou live de algum mestre, você é um aluno. Um aluno e um professor são duas coisas diferentes, de um mestre e um discípulo. Um aluno e um professor é assim, o professor fala, o aluno fazendo ou não, não tem problema. O aluno pode ou não fazer, o aluno pode ou não concordar. A partir do momento que você se torna um discípulo, você vai seguir o que o seu professor está te orientando. Porém, é baseado nos preceitos. Então, se um professor pedir alguma coisa que está fora dos preceitos budistas, você não faz, porque aquilo não está seguindo os preceitos. Porém, de forma geral, os professores vão te pedir para fazer coisas, o mestre vai te pedir para fazer coisas que estão dentro dos preceitos. Ele não vai mandar você mentir, não vai mandar você roubar, não vai mandar você falar mal de outras pessoas. Porque se ele pedir isso, você fala, eu não vou fazer porque isso não está dentro dos preceitos. Mas, geralmente, é uma relação saudável, positiva que nós temos com os professores, com o nosso professor. Então, aspiro que você, de alguma forma, compreenda o que eu estou dizendo. Se você pensa diferente, tudo bem, não tem problema. Você pode pensar o que você quiser, na verdade. Esse é um ponto de vista. Isso aqui não é a verdade universal. Isso tudo que eu falei é tudo baseado na minha experiência. e o que eu vejo dentro do próprio budismo. Eu pratico budismo há quase 10 anos, já tive outros professores, outros mestres. Eu falo professor e mestre, mas para mim tudo é mestre. Eu realmente procuro seguir as orientações para melhorar a minha prática. Então, eu tento ter o mínimo de resistência possível. Às vezes é um pouco difícil, mas eu tento ter o mínimo de resistência possível. E aspiro que, de alguma forma, esse podcast te ajude, te dê um novo ponto de vista. Isso aqui que eu falei não está gravado em pedra. Tente, experimente na sua própria experiência. Se você não quiser concordar, está tudo bem. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.